Reinaldo também é um grande parceiro aqui da nossa casa. Vamos lá. Gostaria de chamar também o diretor-presidente do Instituto Etos, Caio Magri. Obrigada, Caio, pela sua presença. Também gostaria de chamar a gerente sênior de sustentabilidade da Coca-Cola Company, Katieli Hafner. Olá, Katieli. Prazer. O reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que também já esteve aqui conosco, com um grande parceiro da casa, professor doutor José Vicente. Obrigada, doutor José Vicente, pela presença. E também o diretor de recursos humanos do Bradesco, Vitor Rosa Marinho de Queiroz. Obrigada, Vitor. Prazer em conhecê-lo. Lembrando, pessoal, esse painel se chama Terceiro Setor e Empresas Privadas. Parcerias que geram resultados. Agora é com você, Bugarelli. Muito bem. Obrigado, viu? Prazer estar aqui com vocês. Que bom que vocês estão aqui. E ele não. Já vamos causando, né? Direto e indiretamente. Terceiro Setor, Sociedade Civil, as organizações que representam os movimentos sociais, sobre todo, é disso que a gente vai estar falando na relação com as empresas. Penso eu que um bom programa, uma boa ação de diversidade, ela nasce desse diálogo entre demandas, que eu chamo assim, demandas legítimas da sociedade, ou seja, aquelas ligadas à normativa internacional de direitos humanos, a sintonia que a empresa consegue estabelecer com essas demandas legítimas da sociedade, que são as agendas construídas em consenso, no âmbito, sobretudo, das Nações Unidas, e a sintonia com a identidade da empresa, como o Guilherme Bara lembrou aqui. Quanto mais uma ação de diversidade tiver a ver com missão, visão, valores, com as políticas estruturantes, vamos chamar assim, código de conduta das empresas, parece que dá mais resultado, parece que a empresa avança mais nesse sentido. Esse é um pouco o tom da nossa conversa, com práticas aqui bem interessantes. E duas grandes empresas, aí a gente está falando de milhares de colaboradores, se você olhar só para o público interno, a gente está aqui em grande escala. Tudo que a gente conversou até agora, agora nós vamos dar uma escala poderosa para essa conversa. Eu não sou pessimista, nem posso ser. Há 40 anos, gente, trabalhando, eu estou sempre falando isso, porque esse ano eu estou completando 40 anos trabalhando com esse tema, 20 anos no ambiente empresarial. Nesses 40 anos, eu conheço o Caio, acho que é por aí, dessa época que eu estava trabalhando já com direitos humanos, direitos da criança, coisa toda. Zé Vicente, mais de 20, ou 20 e pouco, e um privilégio estar aqui com vocês. E 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, que você estava lembrando, essa coisa toda, eu não sou pessimista, nem dá para ser, eu acho que a gente não tem nem muito espaço. Mas a gente tem percebido que alguns dados e a pesquisa do Instituto Etos e do BID, e alguns dados que a gente já viu aqui também, que já foram falados, estão mostrando uma estagnação. Então, a gente está crescendo no tema, tem um monte de gente falando, esse espaço aqui é um exemplo de que o tema diversidade está ganhando o avanço, e deve ter alguns, vários motivos para a gente não avançar tão rapidamente. Aí eu vou dar ênfase, sobretudo, na questão de gênero e raça, ou seja, a questão da mulher e a questão do negro, principalmente. E o que será que acontece? Talvez uma das questões que a gente possa aprofundar, ou acelerar, ou fazer, é exatamente essa capacidade de estabelecer esse diálogo entre demandas legítimas da sociedade e o vínculo com a identidade organizacional, e, na prática, estabelecer essas parcerias, esses avanços, essas articulações. Ok? Zé Vicente, começa com você, depois a gente pode estar, só para dar para eles a ordem, o Vitor, a Catiele e depois o Caio Magre. Assim como nos outros painéis, nós vamos fazer dez minutos de exposição deles, e, em seguida, se não tiver nenhuma questão aqui que a gente queira debater, mas, em seguida, a gente já abre para vocês, essa plateia bacana que eu estava falando para eles, quem está aqui, as pessoas que estão fazendo a história da diversidade, as pessoas que estão interessadas nesse tema, então, por favor, participem bem, esse é o penúltimo painel, mas o último painel que vai estar falando de gestão empresarial, mas, esse também, então, é bom a gente aproveitar. Zé Vicente, fale. Querido Gugarelli, amigos já nomeados, um abraço a todos e a todas, queridíssima doutora Milene, não é? Nossa grande referência. Eu queria, primeiramente, já indo direto ao caso, fazer uma anotação. Eu concordo com você, nosso país está melhor nesse tema, e nós andamos e produzimos resultados significativos. E quero aproveitar também, para, junto com a anotação, fazer um registro justo e devido. Se nós chegamos onde chegamos aqui no Brasil e aqui em São Paulo nesse tema, nós devemos a você. Foi você que puxou, foi você... Obrigado. Nada como ter amigos, não é? Inspirou, quebrou a barreira, estimulou que se fizessem os concertos, produziu os formatos acadêmicos, jurídicos dessa discussão, e permitiu que todos nós sentássemos à mesa e, ao final, juntos, cada um no seu caminho, juntasse as suas capacidades, as suas qualidades, e, ao final, produzisse um resultado dessa natureza, que não é pouco, não é? Então, por conta disso, o registro devido e merecido. E o terceiro, a reflexão que cabe a cada um de nós. Não está nada resolvido, não. E, se a gente quiser saber do que nós estamos falando, é só puxarmos pela memória e verificar o caso da doutora Valéria Lúcia dos Santos. Acho que todos vocês acompanharam aquela advogada do Rio de Janeiro, que estando no Tribunal de Justiça, numa Casa das Leis, em que se garante a implementação dos direitos de todas as pessoas, mas do profissional da lei. E, ali, tentando fazer prevalecer a sua perspectiva profissional de defender um cliente, ela, simplesmente, por não ter uma concordância do sistema, ela leva, como diz a molecada, um roto, coloca-se uma algema e joga um ar do lado de fora desse ambiente, desse espaço. Tudo isso aos olhos dos próprios advogados, da juíza que ali estava no ambiente, e dos policiais, e diga-se de passagem, inclusive um deles negro. Algemou a advogada negra e jogou para fora, pronto, acabou. Isso deveria ter sido um objeto de repúdio nacional, como foi. Mas o repúdio não foi a cena, o repúdio foi depois da manifestação do tribunal, que todos acho que puderam ver ontem na Folha. Olha, a vida é assim mesmo, está tudo certo. E, ao final, mesmo algemar uma advogada, e uma advogada negra no tribunal, está dentro do escopo. E, mais ainda, fizemos bem, porque nós estávamos garantindo a sua segurança. Então, é disso que nós estamos falando. E se a gente junta isso com o que você tocou nesse tema de 70 anos, da Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, lá em 1950, a gente já estava escrevendo que não pode discriminar, que não pode apartar, que não pode fazer uma avaliação da pessoa em decorrência da cor da pele, da sua raça, da sua origem, da sua sexualidade, etc. e tal. E se nós trazemos isso para a realidade do que o Caio sabe de cor salteado, os dados do Instituto Ecos, nós poderíamos afirmar que, nessa perspectiva, nem no auge da África do Sul, do apartheid sul-africano, nem no auge do apartheid americano, os números eram tão ruins. Você pode ver todo esse ambiente, e você pode puxar pela memória que ninguém aqui conhece um presidente, um vice-presidente negro em qualquer das empresas que se declaram responsavelmente social. Nenhuma das empresas que se diz que eu pratico sustentabilidade, que eu pratico diversidade, você tem negro de A, Z. Aliás, chegamos ao absurdo de algumas empresas no Brasil com quase mil funcionários, 1.500 funcionários, que não tem negro de A, Z. E quando a gente pensa isso em perspectiva, e quando põe em correlação com a Declaração dos Direitos dos Homens, nós estamos dizendo que nós nem começamos a colocar em prática ainda. E mais, nós podemos dizer que, sob essa perspectiva, o nosso racismo é um racismo pior do que o americano, pior do que o sul-africano, porque nós não temos inimigos à vista, todos têm o pé na cozinha, todos têm o bisavô negro, e, ao final, quando a gente consegue construir algumas ações para tentar intervir nisso, que é um caso de interesse nacional, e na perspectiva que nós estamos conversando, olha, nós respeitamos e temos que respeitar o direito de todos, mas, quando a gente fala da questão do negro no Brasil, é uma questão de interesse nacional. Nós não estamos falando de minoria, nós estamos falando de 56% da população que não está em lugar nenhum. E, sob essa perspectiva, é um apartheid sobre o Estado democrático de direito, que não tinha nem na África do Sul. O Mandela se formou e desenvolveu as suas atividades numa África do Sul do Apartheid. Aqui você viu que nós precisamos de um programa para formar 10 advogados negros, para entrar nos escritórios, que não tem negro nenhum. E o pouco que nós produzimos, mesmo de cotas, a gente produziu cota para assentar no banco da faculdade, produziu cota para ser contratado na empresa ABCD, mas é só até a página 5. A partir daí, o nosso racismo continua inexoravelmente excluindo, apartando e diferenciando pessoas. Primeira coisa. A segunda delas é essa nossa dificuldade, essa nossa limitação de poder avançar de forma honesta e sincera e resolver esse grave problema do nosso país. Nós criamos direitos humanos, nós criamos proiquidade, nós criamos diversidade, e toda vez que você pega isso do ponto de vista de resultado, e de indicador, significa no black. Nenhum desses programas, sejam governamentais ou sejam empresariais, significou, ao final, inclusão e qualificação e oportunização para negros de verdade. E quando significou entrar até ali no estágio, entrar até ali no aprendiz e pronto, acabou. Não tem desenvolvimento, não vai para lugar nenhum, e você não sai desse número de 1%, 2% de negros no mercado de trabalho, ou também a empresa, coisa que vale. E, por fim, talvez uma dimensão curiosa. Quando você faz um comparativo de como está andando o ambiente corporativo e como está andando o governo, você vê o descompasso e você vê a diferença brutal no olhar e na ação. Porque, nesse exato momento, nós estamos dizendo que até as forças armadas sentaram-se à mesa e assinaram 20% de cotas para negros, verticalmente. E diga-se de passagem, mesmo o concurso do ITA, que estava em andamento, parou para refazer e incluir 20% de cotas, assim como no Agulhas Negros. Mas, antes disso, estava o Ministério Público que instituiu cota, os juízes, agora o próprio presidente Temer, definindo 30% de cotas para aprendizes, para estagiários, mas também os concursos públicos do governo federal, todas as empresas públicas, Banco do Brasil, Cachorronó, todo mundo tem que ter cota, Petrobras, etc. As universidades que começou com uma reivindicação de 10 e que depois o processo legislativo transformou em representação local, ou seja, nós saímos de 10, mas hoje a lei diz que pode ser até 80% em Salvador, porque é representação do negro naquela localidade. E quando a gente perpassa desse muro para o muro do ambiente corporativo, é uma terra arrasada, porque parou no tempo, quer dizer, nem começou, mas o povo começou, parou no tempo. E quando se iniciou, tentou encaminhar-se, nós nos perdemos nessas paredes falsas em que a gente põe o conceito, mas a gente não realiza a ação. Então, quando você pega negro em equidade, está lá no pé da agenda e não sai de lá. Quando você pega negro em direitos humanos, ele está lá da mesma forma no chão de fábrica. E quando você pega negro em diversidade, a diversidade é tudo, menos negro. Então, esses são os desafios. E, por fim, talvez a reflexão que vale a pena, do ponto de vista institucional, para a gente poder abordar esse tema com propriedade. Eu me lembro, e todos vocês se lembram, que acompanhou o debate, e você sabe, Reinaldo, que o nosso queridíssimo Ali Cremon, e o Demetrio Manioli, quando se debruçava sobre as copas, e o Câmara escreveu, não somos racistas, o grande livro dele dizendo que não somos racistas, que não existe raça, e se existe discriminação é problema de renda, e resolve a renda, está resolvido o problema. E hoje ele diz, olha, pensando bem, eu mudei de ideia. Porque não é verdade, nós somos sim, nós só trocamos o nome. Agora não é mais racismo, agora é viés inconsciente, que junto com racismo significa a mesma coisa, no black. Então, a gente precisa ter coragem, e a gente precisa ter honestidade para encarar isso de frente. Então, não dá para pôr negro com portador deficiente, com LGBT, no mesmo caldeirão. Nós estamos falando de um problema de interesse nacional, de uma questão nacional terrível, que se nós não solucionarmos, nós nunca vamos ser nação do ponto de vista de coesão, de integração e de oportunidade das pessoas. E, ao final, a empresa. Olha, a empresa tem duas situações. Quando a Declaração de Direitos Humanos foi instaurada, ela foi instaurada por conta do holocausto, mas o holocausto foi feito dentro de um Estado democrático de direito, e em que as forças políticas ascenderam ao poder regularmente. Por lá, tiveram voto, entraram e depois puseram o holocausto. Quando os Estados Unidos instituiu separado mais iguais, eles tinham uma lei lá que dizia, olha, separado mais iguais, mas está aqui a sua universidade, está aqui a sua igreja, está aqui o seu ocre de terra e coisa que o vale. E quando a gente vem para o Brasil, você tem um Estado de direito que diz todos são iguais, mas os iguais são diferentes, porque você não tem um ambiente para tratar disso. E eu fui, tive o prazer de estar na Coca-Cola, e vi na Coca-Cola, em Atlanta, de A a Z. O vice-presidente é negro, o diretor é negro. Isso é regularidade, é normalidade, é uma ação e é uma prática, que se faz lá e que, em grande medida, não se faz aqui. Então, a meu ver, se quisermos mesmo debruçar para fazer uma discussão séria sobre esse tema, primeiro nós temos que ser honestos. Somos racistas, sim. E depois, se quisermos produzir solução para esse problema, nós temos que fazer intervenção com o negro, sim. Sobre pena de a gente continuar patinando e os nossos indicadores não saem do lugar. E, ao final, para encerrar, uma reflexão, Reinaldo, os caros amigos. Olha, esse Estado que nós estamos falando de racismo e discriminação e viés inconsciente é alguma coisa que está em contrariedade com a lei. A mesma lei que determina a igualdade é uma lei que não é cumprida porque a empresa, nessa perspectiva, não sai do lugar e tem uma conduta omissa diante dessa lei. Então, o que faz o compliance nisso? Que responsabilidade tem o compliance sobre essa situação de coisa? Até porque as sentenças já estão chegando às empresas, por discriminação, por racismo, ou coisa que tal. E o compliance? Ele pode, diante desse estado de coisas, não ter qualquer tipo de intervenção, não ter qualquer tipo de interesse, não indicar para o presidente, para a empresa, olha, isso daqui vai dar ruim. Então, vamos começar a mudar a nossa atitude, a nossa postura. Então, são essas pequenas pinceladas que eu coloco aqui, com uma pequena contribuição. Didático, não é, o reitor? Retomando a última mesa, interseccionalidade, penso eu também, sempre estou dizendo isso, que se não funcionar serviço da população negra brasileira, não tem sentido. E é onde a gente mais pisa na bola. Mesmo iniciativas que a gente começa falando, não, é focada para os negros, daqui a pouco vem alguém e fala, não, mas o importante é diversidade. Aí usa a diversidade para desqualificar, para desconstruir aquela ação afirmativa específica para negros. E, quando a gente vê, fala, não, mas e a pessoa com deficiência, e os gays, e os não sei o quê? E aí, quando você vê, não tem mais ali. A gente acompanhou o Geração 21, 20 anos atrás, gente. A gente fez lá no Bank Boston, o programa Geração 21, junto com o Guilherme Deza, o governo federal, essa coisa toda. E ali também eu já recebi pressão para falar, não, mas 21 só, só 21 negros. Geração 21 com 21 negros. E já tinha pressão para dizer, mas e os brancos? Mas e as pessoas com deficiência? Como se não tivesse essa interseccionalidade? Falar, ué, mas está presente aqui. Porque nós estamos com foco na população negra, e tem negros com deficiência, tudo o que foi dito aí. Então, cuidado com isso, né? Talvez falte a conversa, falte discurso, falte estudar, falte a gente desenvolver conceitos. O que acontece para poder enfrentar essa questão, né? Vamos para você, Catia? Ah, é ele, é pronto. Aí, Vitor, errei aqui. Tudo bom, Reinaldo? Bom dia. Você vê que eu combino, descombino. Não, tranquilo. José, eu achei que você ia começar hoje puxando... Bom dia, posso fazer por você, não? Você deixou para mim? Você deixou a bola quicando? Gente, tem um ritual que eles adotam nas Umbídes Palmares que eu acho sensacional, e o Zé leva isso para todo lugar onde a gente vai junto, né? Então, eu queria contar com vocês para a gente dar um... Bom dia, Umbídes Palmares! Bom dia! Mais? Bom dia, Umbídes Palmares! Bom dia! Mais uma, Zé. Bom dia, Umbídes Palmares! Bom dia! É isso aí, gente. O que a gente tem de desafio, né? E aí eu vou falar pela realidade do Bradesco, isso anima bastante a gente. Se a gente for considerar a própria trajetória do Bradesco, é uma organização que tem 75 anos de existência sólida, né? E o grande motor proporcionador da fundação do Bradesco, lá com o Amador Aguiar, foi justamente o mote da inclusão bancária. Quer dizer, até aquele momento, você tinha no sistema financeiro os bancos como sendo um meio elitizado de acesso a crédito, a financiamento, enfim, e por uma decisão estratégica, por uma percepção de negócio e, com certeza, uma percepção social também, a grande sacada do Amador Aguiar foi por que a gente não pode trazer todo mundo para o sistema financeiro? E por que o gerente precisa ficar escondido lá no fundo da agência e não aqui na frente interagindo com o cliente? Então, naquele momento, a diversidade e a inclusão já eram parte da essência do DNA da organização. E assim foi a trajetória do Bradesco ao longo desses 75 anos. Muito forjada, baseada na ideia de que acreditamos no Brasil enquanto nação, acreditamos no Brasil enquanto propósito, o Bradesco é sócio do Brasil. E como sócio do Brasil, ele representa o Brasil em todas as suas particularidades. Se a gente considerar que são mais de 98 mil pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, toda característica de formação do time, ela representa muito do que é a realidade do próprio Brasil, em termos de diversidades regionais, em termos de, infelizmente, não necessariamente em termos de formação, porque a gente tem um déficit da educação muito forte no Brasil, mas ele representa muito a diversidade de visões da sociedade brasileira nas suas diversas realidades nas diferentes regiões. E até por conta disso, a própria realidade de como é que a gente, sendo sócio do Brasil, no Brasil, enxerga no Brasil as oportunidades de fazer algo diferente. E foi muito com esse mote que surgiu lá em 95, 2005, estou até errando a conta aqui, 2005, gente, eu nem sonhava que eu ia vir para o Bradesco. Em 2005, eu era um trainee no Citibank. Eu tinha acabado de sair da Unicamp formando engenharia, e aí eu fiz o processo seletivo de trainee no Citibank, e eu entrei no Bradesco em 2008. E uma coisa que eu já aprendi nesses quase 10 anos de organização, que eu acho que é um outro aspecto de diversidade que é interessante, é o seguinte, valoriza o legado que você encontrou. A trajetória construída e aquilo que foi gerado de valor por outras pessoas antes de cada um de nós, tem o seu valor. Por mais que tenha inovação, por mais que tenha toda a modernidade, mas a gente sempre precisa identificar aquilo que a gente construiu de valor e quem construiu antes da gente e como é que a gente evolui a partir dali. Porque a gente sempre vai constatar que tudo que foi feito pode ser muito bom, a realidade que está dada pode ser vencedora, mas ela sempre vai ter um espaço para melhorar, nunca vai ser suficiente. Porque a sociedade evolui, a gente evolui, a gente sempre busca algo mais, e aquilo que até então funcionava não é mais suficiente. Então, muito baseado nesse mote, lá em 2005, já se vão aí 13 anos, foi estabelecida essa grande parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares, que aliás é um belíssimo projeto que o professor aí capitaneou, inclusive a gente estava junto num evento em Ouro Preto, no final de agosto, com as empresas juniores do Brasil inteiro, vários jovens, e que era uma oportunidade que a gente, como Bradesco, tinha de falar com os jovens, muito no sentido de apoiá-los na iniciativa, muito no sentido de aproximar dos jovens como sendo, inclusive, uma marca empregadora, mas, particularmente, a gente preferiu mais do que a gente ir lá falar pelo Bradesco. O que é o Bradesco? A gente preferiu dar voz a uma iniciativa que a gente acha que é extremamente válida e que a gente tem a parceria há mais de 13 anos. Então, essa parceria, ela já representa aí 14 turmas de estagiários, que são selecionados dentre os alunos que estão ali fazendo os cursos na Faculdade Zumbi dos Palmares. Todo ano tem uma turma nova. Já estamos completando aí, considerando as 12 turmas concluídas, mais as duas turmas que estão rodando, porque é um programa de dois anos de estágio. Já estamos alcançando aí a marca de mais de quase 400 alunos que já passaram por esse processo e muitos deles já efetivados, ali um índice de 60, 70% de efetivação dentro do Bradesco. E, logicamente, eles vão fazendo a sequência de carreira e muitos deles já crescendo na organização, logicamente, as primeiras turmas já tendo uma evolução natural na carreira e aí está muito alinhado com a própria dinâmica do nosso negócio. Não sei se todos são familiarizados, mas o Bradesco tem como grande motor, proporcionador, a carreira interna, onde a gente contrata massivamente as pessoas no momento inicial de carreira, aliás, para muitos de nós, o Bradesco é o primeiro emprego, e é desta forma que as pessoas vão sendo desenvolvidas e incentivadas a crescer, podendo chegar até ser o presidente do banco, como atualmente o Lazari é e como até então o seu Trabuca, que agora o nosso presidente do conselho também o foi, com trajetória de décadas na carreira bancária. Então, dentro desse mote de acreditar nas pessoas, investir nas pessoas e estimulá-las a dar o máximo de potencial que elas têm, mas principalmente considerando que a oportunidade é importante de ser dada, mais do que a oportunidade, é proporcionar os meios para que as pessoas tenham condições de aproveitar essa oportunidade, que é muito do que a gente tem como desafio no programa de estágio com as Ubitos Palmares. Então, esse programa é um programa bem completo, ele tem tanto foco na forma, na integração, então tem todo um contexto de conhecer o Bradesco, conhecer os valores, conhecer a cultura, se inserir nas áreas, entender como é que funciona o setor financeiro, o setor bancário, e vai também para outra parte que é de desenvolvimento. E aí a gente trabalha competências de empatia, a gente trabalha a questão de autodesenvolvimento, a gente tem grandes parceiros aí que nos apoiam, inclusive, o Reinaldo, com a questão da interação com o gestor, com o tutor, porque não basta apenas ter o programa e os estagiários serem selecionados, mas o desafio de como fazer essa integração no dia a dia, porque no dia a dia as pessoas não estão sob acompanhamento direto do RH, não é todo dia ali que o RH vai estar junto. Tem vários gestores que, na verdade, estão trabalhando com as equipes. Então, qual é o desafio do gestor? De aproveitar desta oportunidade para ter mais um profissional sendo desenvolvido e encarreirado na organização. E hoje é motivo de muito orgulho que a gente vê alguns desses egressos, principalmente das primeiras turmas, que foram crescendo na carreira interna, estão conosco até hoje. Uma dessas colegas, inclusive, é a Karen, que é consultora de RH, que a gente não chama de business partner, porque a gente é empresa brasileira, a gente usa português. Então, a gente chama de consultora interna de RH. Então, a Karen é uma profissional que veio das primeiras turmas das Ubitos Palmares, é uma profissional extremamente qualificada, ela é super arrojada. A gente tem um outro profissional também, que hoje ele é coordenador na área de investimentos do banco, então, que é justamente uma das áreas que a gente está tendo o maior desafio do ponto de vista de competitividade no mercado. Então, são vários profissionais que estão realmente se encaminhando dentro da carreira da organização. Agora, logicamente, não dá para ter um mundo poliano aqui, nem todo mundo é efetivado, e nem todo mundo continua na empresa, aliás, como qualquer pessoa que entra na organização pode não ficar nela. Mas, com certeza, a gente sabe que tem um papel extremamente relevante desses profissionais terem participado do programa de estágio, eventualmente aqueles que não foram efetivados também, e dentro daqueles que foram admitidos e, porventura, não tiveram ali a evolução da carreira no Bradesco. independente de que caminho eles seguiram, se seguiram pelo Bradesco ou qualquer outro contexto, tem um, com certeza, um impacto altíssimo que foi gerado por ter proporcionado oportunidade, por ter oferecido a oportunidade de desenvolvimento, com certeza por ter ajudado muitos desses jovens a acreditarem que eles são capazes de que tenha ambiente favorável para eles conseguirem se desenvolver e mostrar o que vieram, com certeza para eles terem muito mais chance de, eventualmente saindo do Bradesco, terem mais chance de colocação no mercado. porque nada como você já ter alguma experiência no teu currículo para facilitar a entrada numa próxima porta. Então, muito do que a gente tem como desafio no nosso programa lá com a Palmares, como é que a gente torna isso mais intenso? Como é que a gente torna isso mais frequente? Então, além das iniciativas que a gente tem do próprio programa em si, logicamente tem várias outras ações, a gente até está combinando aí para o mês de novembro, vou dar spoiler dessas coisas aqui, José. A gente tem a virada da consciência, que a Zumbi está fazendo uma mobilização belíssima para novembro, um conjunto de ações com vários parceiros que a gente, como o Bradesco, com certeza apoia em conjunto, justamente reforçando a importância do tema, porque quando a gente olha, eu vou um pouco na linha do que ele falou, como a gente muda as terminologias, mas na essência as coisas são mais ou menos as mesmas, o que a gente tem com muita crença, como muito forte, é que se a gente levar em conta duas palavras que são extremamente abrangentes e, apesar de abrangentes, são extremamente poderosas, tudo mais se resolve. respeito e pessoas. Porque todo mundo que está aqui nesta sala e quem está fora dela, nós somos pessoas. Ponto. E como pessoas, esperamos respeito e oferecemos respeito. Ponto. Se essas duas coisas estiveram no nível de consciência mais elevada para qualquer um de nós, aí preconceito vai existir, como o Guilherme bem lembrou, porque é nativo do ser humano, o que eu não conheço, eu me assusto. Mas se essas duas coisas forem levadas em consideração, a discriminação tem de diminuir, eu não tendo a ver o outro como um estranho, é porque o outro é uma outra pessoa, não interessa que gênero, raça, crença, seja lá qual for o sufixo ou a categorização que a gente usa, e aí eu vou falar como formação de engenharia, a gente é acostumado a querer classificar e categorizar tudo. Tem o seu lado positivo, que ajuda a dar foco, mas tem a vertente contrária, que é, você bota muito foco e isso acaba tendo um viés diferente. Então, a gente vai muito nessa linha de que, olha, o respeito pelas pessoas e entre as pessoas é a essência de qualquer ação que a gente precisa fazer, como cidadão, como profissional, como instituição e como sociedade. Então, esse é o mote que reforça a parceria que a gente tem consumido, os formários que é belíssima. Muito bem. Vitor, diretor de Recursos Humanos do Bradesco. Eu aprendi muito com o Bradesco ao longo desses anos uma coisa que eu presto muita atenção, assim, de uma praga que a gente também tem no Brasil, que fortalece o racismo, que é o elitismo, nada contra a elite, que nós somos, quem está aqui, mas o elitismo, que é esse gosto por grife, a confusão sobre excelência e grife. Só quero gente de faculdade de primeira linha, mas também é uma conduta, uma postura e tal. O Bradesco foi o primeiro banco a trazer as questões digitais, as modernizações, as coisas todas e sempre com essa coisa não elitista. Se pudesse ter o outro lado, reforçando o que você falou, respeito a pessoas e respeito a essa coisa de não elitismo, simplicidade, a coisa de fazer, isso parece que ajuda você a ter mais diversidade. É isso, Catarina? Fale de você. Fale de você também um pouco. Vou falar de mim. Olha, temos uma mulher aqui nesse painel, muito bacana. Me representando. Então, eu vou começar falando um pouco sobre mim, porque eu acho que Coca-Cola, a gente já falou bastante, estamos aqui entre parceiros e tal, então eu queria contar um pouquinho da minha história pessoal e como que eu conectei com essa agenda de diversidade. Eu sou Catele, sou mãe do Juliano, um menininho muito lindo, de 11 anos, sou curitibana, sou publicitária e sou uma filha do coração. Então, eu sou uma filha adotiva de uma família alemã, minha mãe é Raffner. Então, quando eu fui para a casa deles, eu não conheço a minha família biológica, e quando eu fui para a casa deles e quando eu comecei a entender, eles foram no psicólogo, minha família é uma família de classe média, e eles falaram assim, não, vocês têm que falar que ela é filha do coração, porque quando ela crescer vai ter um espírito de porco que vai lá falar para ela assim, ela não é filha de vocês de verdade, ela vai se sentir traída. Então, eu sempre soube que eu era filha do coração, eles sempre me falaram, ah, você é filha do coração, filha do coração. Só que toda a minha família era branca, toda a minha família era Raffner, toda a minha família, eles têm muito orgulho de ser Raffner, eu também tenho muito orgulho de ser Raffner. Toda a minha família vinha com essa coisa da Alemanha, porque os meus avós vieram da Alemanha. Então, todo mundo era loiro, todo mundo tinha olho azul, meu cabelo não é assim, tá, gente? Isso aqui foi muito formal. Geralmente, quando eu vou falar das apresentações, eu trago umas fotos minhas para ver que eu não era assim, eu era bem mais moreninha também. E aí eu não me sentia, na minha casa o meu apelido era preta, eu não me sentia bonita, eu era magrinha, eu era, né, eu não, aquelas pessoas, eu não me identificava com aquelas pessoas, né? E na minha casa, na minha família, meus pais falavam assim, aqui não é, não tem diferença nenhuma entre vocês, eu tenho dois irmãos que são filhos biológicos deles, não tem diferença nenhuma entre vocês e o assunto até era meio um tabu, assim, muita terapia, gente, muita terapia, por estar falando isso aqui em público hoje, mas eu me sentia sempre diferente. E no sul do Brasil, a colonização é europeia, então Curitiba é muita gente branca, o colégio que eu estudava, meu pai era professor, não tinha ninguém parecido comigo. Quando a gente ia para a praia, eu usava moletom de manga comprida para não pegar o sol, para não ficar mais morena. Meu sonho na minha adolescência era fazer uma plástica no meu nariz, queria ter um nariz fino. E aí eu conheci meu marido com 20 e poucos anos, meu marido é da periferia de Curitiba também, mas ele é branco também, ele é, a gente fala que a gente é negro branco, né, que, enfim, e aí ele me, e o pai dele é baiano, negro, e ele me deu uma perspectiva diferente sobre o que era ser negro, assim, eu comecei a gostar, falei assim, pô, mas tem uma beleza aqui, tem uma parada legal aqui, né, de identidade e tal, e aí eu comecei a me assumir, fazem 14 anos que estamos juntos. E aí eu trabalhei em Curitiba, na Spaipa, que é uma franquia da Coca-Cola lá, e o meu sonho era trabalhar com marketing, eu sou publicitária, meu sonho era trabalhar com marketing na Coca-Cola, esse era o sonho da minha vida. E era no Rio de Janeiro, né, e eu via aquelas novelas do Manuel Carlos do Rio de Janeiro, maravilhosa, eu falei assim, nossa, meu sonho, meu sonho. E aí eu consegui, né, passei num processo pra trabalhar com marketing na Coca-Cola, cheguei no Rio de Janeiro, agora vão fazer mais ou menos cinco anos, e aí eu falei assim, pô, agora vou ativar minha negritude, né, agora vai ser irado e tal, e aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, todo mundo falava assim, não, mas não tem nada a ver, você não é negra, tipo, você é super branca, senta lá, Cláudia, não tem nada a ver você falar sobre isso, não tem nada a ver. E aí eu conheci um empreendedor social lá do Morro de Santa Marta, um menino de 25 anos, ele é dono do Saladorama, e eu pensei assim, cara, como que esse cara, né, desse morro aqui, fez a diferença na vida de tanta gente aqui, como que ele teve essa pegada sem ter todas as oportunidades que todas essas pessoas tiveram? E no prédio da Coca, somos em 300 pessoas que trabalham pra multinacional mesmo, não tínhamos negros, tínhamos dois diretores negros apenas, e eles não advogavam também em prol da causa. E aí, em 2011, o Mutarquente lá em Atlanta assinou com a ONU Mulheres, né, a carta, a cor do lado de igualdade de gênero, seguindo a ODS 5 e tal, e aí eu sempre falo, Ana Coca, é porque ele era bonzinho, ai, vamos aqui fazer um bem pras mulheres, não, é porque as mulheres representam o nosso consumo, elas são as nossas consumidoras. Então, assim, temos que ter mulheres aqui pra estar no ponto de vista das mulheres e pra poder vender melhor pra essas mulheres, pra entender quais são as questões dessas mulheres. E aí, depois disso, a gente começou uma jornada e eu me conectei com essa agenda racial no Rio de Janeiro, porque eu pensava assim, é impossível, gente, esse estado aqui, né, e o Rio de Janeiro é quase 50-50, 50% brancos, 50% negros, com tanta inteligência, com tanto empreendedorismo, o Carioca é muito empreendedor, é impossível que essas pessoas não estejam aqui dentro, é impossível que a gente se ache, ache que essas pessoas não têm seu valor, sendo que eles são 50%, 54% dos nossos consumidores. E aí eu ingressei nessa agenda racial, junto com a RH, e a gente fala muito de cultura organizacional, né, então eu fui resgatar um pouco do que que era essa agenda pra Coca-Cola, né, e aí eu fui buscar as nossas referências históricas. A gente tem 132 anos de mundo, e a gente fala que somos uma empresa inclusiva desde sempre, porque a gente fala que a mesma Coca que o Obama toma, é que a gente toma aqui, é que o menininho da África toma, é que o menino da periferia toma, então a gente fala que é pra todo mundo. E aí a gente foi resgatar um pouco da história. Então, a Coca-Cola, ela nasceu em Atlanta, e ela nasceu no Estado Negro, no momento lá, né, de um apartheid muito difícil, e Martin Luther King, em determinado momento, promoveu um jantar em Atlanta, e chamou os empresários da região da época pra falar sobre isso, e aí os empresários falaram, não, não, não vamos entrar nisso daí, não vamos entrar, e aí o nosso presidente da época falou assim, não, nós vamos entrar, porque senão a Coca-Cola sai de Atlanta. Então, foi nesse momento que a gente fez um statement bold, e aí depois disso foi a primeira empresa a fazer o primeiro anúncio com brancos e negros no mesmo lugar, foi a primeira empresa a colocar uma mulher negra nos comerciais de TV, e aí eu ficava pensando, como que no Brasil a gente perdeu isso, como que a gente não sabe dessa nossa história? Então, quando o professor José Vicente fala assim, em Atlanta é todo mundo negro, aqui no Brasil não é? Eu ficava com essa reflexão na cabeça, conversando muito com a RH sobre isso, e com o nosso presidente também, né, o Henrique Brau, e aí a gente chegou num lugar que é, nós estamos com o primeiro presidente brasileiro, né, então, assim, o primeiro presidente brasileiro hoje da Coca, ele entrou há dois anos atrás, então, a gente está numa jornada que é uma jornada difícil e a gente está muito atrasado, e aí a gente começou a desmistificar algumas coisas, e aí o Etos entra, né, onde que o Etos entra, onde que vocês entram, e hoje eu estou na área de sustentabilidade, nos ajudam a trazer esses insights da sociedade para dentro da empresa. Então, se isso não é um risco hoje, se a gente não faz isso porque são nossos consumidores, se a gente não faz isso porque é o certo, que é o que devemos fazer, a pressão da sociedade, ela nos ajuda a pautar algumas coisas importantes que a gente tem que fazer. Então, hoje a gente tem 17% da Coca Brasil é negra, e não só em cargos de entrada, também temos o programa de jovens aprendizes, também temos o programa de treinis, e também temos algumas vagas que foram colocadas do global para a gente, como essas vagas são raciais, para gerentes síniores, né, que são pessoas que elas já entram com uma promessa de liderança. Então, estamos ajudando o desenvolvimento ali da base, mas a gente conseguiu essa aprovação. E uma coisa que eu estava falando para o Caio antes, e conectando com esse nosso momento econômico, né, que a gente coloca para dentro, a gente trabalha a inclusão via viéses inconscientes, a gente fez um diagnóstico, então, quando essas pessoas entraram aí, como vocês estão se sentindo? Esses grupos de afinidade, eles têm uma função muito clara, que é de endereçar esses ixos para o RH, de endereçar as questões, desculpa que eu falo meio inglês, meio português, porque nossa empresa fala assim, mas a gente endereça esses ixos para o RH para mudar a cultura organizacional. Então, isso vem de um lugar de cultura organizacional. E essas meninas, né, os primeiros grupos de jovens aprendizes falavam assim, não me cumprimentam no elevador. Aí falavam assim, não, mas não é porque você é negra, é porque você está de uniforme. É ruim igual. E o RH tem que saber disso para a gente trazer uma tratativa. Então, eu acho que esses grupos, eles alimentam essa cultura organizacional, lembrando do DNA, de quem a gente é. Então, os nossos valores falam muito mais alto. E eu acho que o terceiro setor, a ONU, essa questão das ODSs, dos direitos humanos, eles nos servem como baliza para nos levar para um outro patamar. Estamos atrasados muito, mas estamos fazendo, estamos correndo atrás. E aí eu acho que tem um passo a passo, que é os indicadores etos ajudam no diagnóstico, o entendimento de quais são as questões de inclusão. Nós temos falado muito disso. Nós temos um framework de influenciar nossos parceiros, como Coca-Cola, e com a massividade que a gente tem. Como que a gente pode ser maior do que isso? Então, nós somos 300 pessoas num prédio da Coca-Cola Botafogo. O sistema Coca-Cola tem 60 mil pessoas. Nós impactamos, via nossos parceiros, 130 mil pessoas. Então, nós aproveitamos essas parcerias para coligar com essas empresas que também querem fazer a mudança e ir para outro lugar. Meu tempo já está esgotado, eu poderia falar horas e horas aqui para vocês. Só queria agradecer muito pela oportunidade. E é sempre bom te escutar. Indo na linha de coisas simples, você vê, eu acompanho um pouco as críticas com a Coca-Cola, porque o programa de aprendiz, que agora o doutor José Vicente trouxe aí a notícia da legislação, a coisa toda, de você reservar vagas para aprendiz ou mesmo para estagiário. E a Coca-Cola, quando faz isso, aí, ah, mas não pode, ah, mas é bobagem, ah, mas aí também. E falo, ué, mas por onde vai começar? Então, você deve ter um mundo branco e aí nem nada vai ser feito, não é? A gente até fala, eu estava comentando antes aqui, que a gente coloca cargos de entrada, então, estagiário, quem recruta o estagiário acaba sendo um gerente júnior. E eu fiquei pensando muito assim, cara, os milênios, milênios querem incluir a galera, né? Milênios não tem barreiras. E a gente tem um escritório aqui em São Paulo com 30 colaboradores. E aí, a gente teve várias questões de tipo, está roubando o meu lugar, mas se a gente coloca para dentro, depois ele vai crescer e eu não. Então, tiveram várias questões, não é o mundo cor-de-rosa, acho que acontece dentro das empresas, a verdade, o desafio do dia-a-dia, é como você lida, né? Quando a gente fala assim, são políticas afirmativas. Ah, mas daí não é mais meritocracia. E aí é o reconhecimento do privilégio. Então, assim, acho que são vários layers e não tem uma bala de prata. Não é que não tem o inimigo às claras. Vem até com um discurso de respeito, de não o respeito que a gente está falando, né? Usa isso, que é uma coisa boa, para dizer, ah, não pode, não dá, não coisa. O Ricardo postou lá outro dia, né? Quantas vezes a gente escuta que, não, mas o negro é que é racista. Então, vem um monte de coisa para boicotar isso, né? E a Catiely falou também, né, Caio? A gente tem agendas. Eu acho que essa primeira década, eu falo em décadas agora, tá, gente? A gente veio assim. Ah, na primeira década, a gente construiu os programas, as coisas todas. Na segunda década agora, 2010, a gente percebeu que era importante construir agendas mais específicas, né? Os indicadores. Então, tem a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, o Movimento Mulher 360, a coalizão, né, do Instituto Etos com o CERT, a Rede Empresarial pela Inclusão Social, o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, que vocês estão aí, né, com o exemplo disso, uma agendinha que o Tozini divulgou aí para vocês, né, na mesa. E, então, a gente, nessa década, avançou. Tudo indica que, para a próxima década, a gente está trabalhando essa ideia da interseccionalidade mais forte. Defendo eu sempre que, com centralidade na questão do negro, com centralidade nisso, porque é o caso mais escandaloso e eu acho que, por meio disso, a gente resolve várias outras questões. Então, a gente tem avanços, mas, e aí, como é que você vê? Você, Caio, né, tantos anos aí, e você, Caio, presidente do Instituto Etos, e o Instituto Etos, com todo o espaço que tem. E nesse contexto político que nós estamos, não é, Caio? Pois é, Reinaldo, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Zé Vicente, Catiele, Vitor, queria agradecer o convite da Amcham. Eu estou saindo de dois dias muito intensos. Cumprimento aqui quem esteve na conferência do Etos. Também estão vivendo essa intensidade, a Catiele estava lá. E, portanto, com muita possibilidade, e aí eu vou pedir desculpas, porque eu não mandei o meu vídeo do caos e na causa, de causar agora. Eu acho que o papel da sociedade civil e das organizações do terceiro setor, que é a proposta que está colocada aí para debater, e eu vou falar um pouco dela, mas eu quero entrar em uma outra questão, me parece que é, tem sido, produzir conhecimento, produzir ferramentas que ajudem a gestão, e aí eu não estou falando só da gestão, da inclusão e da diversidade, a gestão da responsabilidade social, da sustentabilidade, na empresa, na cadeia, provocar, é papel nosso provocar as empresas, desafiar as empresas, é papel nosso pressionar as empresas. Nós não podemos nos confundir com as empresas, e para elas é muito importante que elas não sejam confundidas. Muitas vezes o Etos tem vocalizado, e é o meu encerramento depois daqui da nossa conversa, algo que a gente sabe que as empresas querem dizer, mas não podem dizer, por vários motivos. E a gente tem sido esse papel de vocalização. Não representamos, a sociedade civil nunca vai representar as empresas, elas têm lá, a Fiesp, a Associação, a própria Amicham, enfim, é outro espaço de representação. Acho que é importante também o nosso papel de articular, promover diálogos, ser um espaço de independência, uma terceira parte, num processo de diálogo em torno de uma crise, de uma tensão, de uma disputa, a gente tem feito isso, eu acho que é nosso papel também. É o nosso papel liderar, mas necessariamente incluir as empresas como protagonistas, iniciativas como a Iniciativa pela Equidade Racial, a Coalizão, o Fórum LGBT, são as empresas que são protagonistas nessa história. A gente pode estar sendo aquele que fala isso 24 horas por dia, mas as ações concretas que vão transformar e vão fazer aquelas coisas andarem, são das empresas. Então, o nosso papel é esse de entrar nessa história. Acho que, agora, então, e nós temos tentado, ao longo desses últimos 20 anos, 30 anos, várias organizações, não somos só nós, de forma nenhuma, buscado cumprir esse papel. Agora, nós estamos vivendo, eu acho que as questões já apareceram aqui durante a manhã, um momento absolutamente decisivo com relação a se vamos continuar aprofundando, melhorando, dando passos, talvez até por força do processo que a gente está vivendo, mais rápidos, mais acelerados, ou se nós vamos ter um retrocesso absolutamente fatal para tudo que nós construímos até agora. A pergunta que foi feita com relação ao impacto sobre as políticas públicas, sem dúvida, as políticas públicas serão afetadas de uma maneira profunda se nós não continuarmos construindo afirmação de políticas democráticas, de políticas de inclusão, de políticas de redução das desigualdades, de políticas de promoção da diversidade. Vocês acham que é impossível o Estatuto da Igualdade Racial ser revogado? Não. A Lei de Cotas? O reconhecimento das áreas e territórios quilombolas? Não. Estatuto da Criança? Estatuto da Criança. Todas essas, esses avanços civilizatórios que a gente teve, importantes de reconhecimento, de pagamento de dívida histórica, com o país que explorou a escravidão da forma mais intensa, longa e perversa que a gente teve, porque ela trouxe isso para o século XX? Ela trouxe isso para o século XXI? Não. Porque, se nós temos essas conquistas institucionais, foram por pressão da sociedade, por pressão política, por ação nossa, de cidadãos e cidadãs, porque o Congresso que está aí, e provavelmente o próximo vai ser muito parecido com esse, se não for pior, pior talvez não seja possível. Esse Congresso não votaria sem pressão nenhuma dessas coisas. Não aprovaria, não avançaria em nenhum marco regulatório de garantias e conquistas de direitos, na sua maioria, não falando de todos. Mas o que está mais, o que mais me impressiona nesse momento, eu estava compartilhando com a Katieli, não é a perspectiva da representação política, do fascismo, da truculência, da homofobia, da violência institucional, se colocar no poder. é o empoderamento que isso vai gerar no discurso e na narrativa de milhões de pessoas num movimento fascista na nossa casa, do lado da gente. Alguém disse, quando a Marielle foi assassinada, que a gente ia ter primeiro um novo presidente do que descoberto quem matou a Marielle. Vai acontecer isso de verdade. Mas se isso acontecer, na tragédia que a gente pode estar vivendo, quantas Marielles a gente vai ter? Quantas invasões e destruição da arte, da cultura, como aconteceu em Porto Alegre com a Queers? Quantas? Então, e aí, eu quero encaminhar um pouco para a minha reflexão final, pela primeira vez na história, são as mulheres que vão decidir isso. Nós podemos ficar quietinhos no nosso canto, cumprir o nosso papel, cumprir o nosso papel, cumprir o nosso papel cidadão, parceiro, companheiro, mas são elas, são vocês, mulheres, que vão decidir o futuro do Brasil. Pela primeira vez, empoderadas ao máximo para isso. E, portanto, essa responsabilidade precisa ser solidária, nós temos que ser solidários com essa responsabilidade. a gente precisa marcar no dia 29 de setembro um momento de virada na nossa história, de afirmação de um outro caminho. Aliás, outro caminho que depois será outro caminho dependendo das nossas vontades e decisões de continuar fazendo pressões para mudanças. Não para aí, não vai parar nunca. E, por fim, eu queria compartilhar com vocês e pedir a permissão. o Etos fez 20 anos e a gente lançou um manifesto. Foi o segundo manifesto do Etos para todas as empresas, para a sociedade, para as lideranças. Fizemos um em 2007, quando a gente chamou a atenção das empresas de que os impactos das mudanças do clima precisavam de uma reação urgente das empresas, necessária, absoluta, em torno da trazer a gestão socialmente responsável para um campo da sustentabilidade. E agora chegou uma outra hora. E eu queria ler para vocês rapidamente, compartilhar com vocês o manifesto que nós lemos na abertura da conferência e ontem no encerramento. O ano de 2018 poderá passar para a história como aquele em que as lideranças da sociedade civil e do setor empresarial não conseguiram construir um consenso capaz de enfrentar as escandalosas desigualdades e defender uma democracia verdadeira em seus valores e princípios. Nas últimas campanhas eleitorais, o desenvolvimento sustentável esteve praticamente ausente dos debates, dos discursos dos candidatos e candidatas e dos programas de governo. Falou-se apenas no crescimento econômico em si, como se fosse a solução para todos os problemas nacionais. Tivemos crescimento econômico por um período, mas constatamos que as imensas desigualdades permanecem. por exemplo, as mulheres ganham menos e ocupam a maioria dos empregos vulneráveis, os jovens enfrentam restrições para o acesso a um posto de trabalho precário e convivem com taxas de desemprego três vezes superiores às dos adultos. Agora, o crescimento econômico está anêmico, com baixo investimento, privado, escassez de demanda e desigualdade crescente de renda e riqueza. Os modelos atuais de democracia vêm sendo questionados em vários países e tal movimento se apresenta de forma assustadora em nosso país. Este ano, o Brasil observa 30 anos da Constituição Federal, 70 anos de declaração de direitos humanos, 30 anos da Constituição. Momento importante de amadurecimento da nossa democracia. Entretanto, é preciso frear as ameaças à estabilidade democrática e preservar os objetivos estabelecidos em nossa Constituição e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Sabemos quais são os desafios que nos mobilizam, nos unem e nos convocam nesse momento. Acreditamos que é possível reverter esse quadro. Para isso, é preciso superar a crise nas quais as nossas instituições estão mergulhadas, é preciso superar o colapso do nosso sistema político, incapaz de produzir soluções de consenso e trazendo o permanente crescente grau de desconfiança da sociedade. É preciso investir na capacidade e garantias do Estado para responder os direitos fundamentais e manter as conquistas sociais e institucionais dos últimos 30 anos. É preciso construir novos legislativos estaduais e federal, diversos na sua representatividade e defensores dos interesses da maioria da população brasileira. Nesses 20 anos de atuação do ETS, procuramos estar presente com o apoio das empresas parceiras, lado a lado com a sociedade civil, nas pautas e lutas que travamos para a construção de um Brasil mais justo e sustentável. É chegada a hora da sociedade civil sustentar de maneira inequívoca a estabilidade democrática e fazê-lo com esperança, pluralidade de opiniões e ampla diversidade representadas na força inovadora que hoje emerge da sociedade civil. É chegada a hora do protagonismo empresarial, revelar sua importância vital para a sociedade, fazendo valer a nossa história democrática e participativa dessas três últimas décadas. E, para isso, convocamos as lideranças empresariais para um urgente posicionamento, indo além do seu papel tradicional nas pautas corporativas, pela defesa e aperfeiçoamento da democracia e da redução das desigualdades e do nosso país. Obrigado. 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 O aplauso já disse tudo, mas nós somos profissionais dessas empresas, independente do cargo que a gente ocupe, aqui tem sobretudo isso. acho que cabe a gente levantar a mão para dizer concordamos com esse manifesto? Fazer estilo assembleia. Você concorda com isso? Com esse país? Quem puder levantar a mão, claro. Levante-se, posicione, isso é importante. Porque isso é um momento delicado. Isso a gente está falando de diversidade, assim como a Débora abriu aqui falando disso, deste momento político e dessa oportunidade que a gente tem. A gente fica preso no medo, o medo não leva a gente a nada, não é questão de medo, é questão da gente poder exatamente pegar essa oportunidade para agir, para fazer coalizões, para entender a realidade, para ler um pouco dos nossos umbigos. Que bacana que essa conversa venha também desse mundo da diversidade, porque parece que a gente só está levantando as nossas bandeirinhas e a Tabata abriu falando lindamente, Ricardo, todo mundo que esteve aqui, todas as pessoas mostraram se a gente está olhando para o todo. Dá tempo de fazer umas 90 perguntas, não é isso? O que eles disseram aqui? Por favor, quem puder, vem no púlpito, se não, fale de onde está, que chega o microfone, mas a preferência que estão dando é o púlpito com todo o alerta que já foi feito. um púlpito é para quem caminha, que chega aqui, não é isso? Falta tecnologia assistiva, não é isso? Olá, bom dia. Eu sou Sueli, nascimento, trabalho na FAP, uma empresa de tecnologia, de soluções de software. E a minha pergunta é a seguinte, eu fui líder da rede de Business Women Network, que é a rede de mulheres, por três anos e meio, e agora eu assumi etnistas. Mas, na realidade, eu não vou falar das redes com as quais eu trabalho. eu gostaria de perguntar sobre uma outra questão aqui que envolve a diversidade e que, se vocês puderem colocar, me responder assim, o que vocês vão fazendo com o pessoal que é 50 a mais? Por quê? Quando a gente abandonou os jovens, o que aconteceu? Eles vieram, sem educação, sem perspectiva, eles vieram assaltar a gente ou prejudicar a sociedade. E se a gente deixar também os idosos de lado, o pessoal idoso é ótimo, 50 a mais, eu já sou 50 a mais, então eu posso falar. O que vai acontecer? Eu acho que a gente também vai ter uma catástrofe. Então, eu queria saber o que as empresas estão pensando internamente com os seus 50 a mais e também em termos de sociedade. Obrigada. Aprendam muito com o Vitor. Deixa eu direcionar, Vitor, porque a tua fala foi muito de jovem também. Então, e assim, como é que você pensa a questão? Depois a gente tem que aprender com o Bradesco ali. Então, para a gente, eu acho que é uma jornada. E a gente começou essa história com mulheres, e eu acho que todo mundo embarcou nessa história com mulheres, e eu acho que a dificuldade que a gente vive hoje é entender essa representatividade dos subgrupos. Esse grupo de afinidade, aqui ele se propõe, o que a gente traz. Então, a gente começou, e a gente falou muito de interseccionalidade, a gente começou a entender as questões de cada um deles. Na COCA, a gente tem uma população de 50 a mais, até relativamente grande, mas a gente não tem um grupo de afinidade, porque isso não apareceu como um isho. Então, nós tínhamos um grupo, por exemplo, de gerações, que era millennials, e aí a gente falava muito sobre mentoria reversa, sobre como um ajuda o outro. e a gente está num momento de questionamento de como a gente faz isso de uma maneira mais abrangente, que é isso que o professor José Vicente traz, porque é o isho do negro, aí é o isho da mulher, aí é o LGBT, e cada vez que a gente segrega mais, a gente não fortalece a agenda como um todo, acho que acaba gerando uma competitividade. Então, o nosso desafio esse ano tem sido olhar isso de uma forma mais ampliada e estendida, e ver o que faz sentido nesses subgrupos. Quando a gente começou com millennials, por exemplo, era 2015, e a gente falava que era um plano 2020, e hoje 70% do sistema todo quase já é millennial. Então, faz sentido a gente continuar falando disso. Então, a gente enxerga muito como uma jornada, acho assim, a gente ainda não tem respostas, e eu acho que a gente está buscando olhar isso do ponto de vista de business e valorizar a expertise. eu acho que é nesse lugar que a gente está, sabe? E é muito pessoas com pessoas. Posso contribuir? Eu acho que a Sueli tem toda a razão de que nós ainda não estamos preparados para a agenda geracional. A gente está... Quando nós fizemos o nosso... O perfil nosso, por exemplo, em 2001, o primeiro, falava de uma questão geracional, mas tentava entender a inclusão de jovens, que é uma questão importante. Mas a questão geracional que envolve 50 a mais é necessária, é necessário a gente assumir que precisamos nos aprofundar nesse tema. Para nós, o processo metodológico é encontrar atores, organizações, que têm esse tema como um tema central, que não é o nosso, e poder casar aí metodologias de trabalho, de engajamento das empresas. Então, acho que isso é importante. Agora, talvez eu faça a sugestão de que a gente já trate essa questão pela interseccionalidade e não um tema separado. Assim como a gente tem uma questão que envolve mulheres, a questão racial e a questão de gênero têm uma interseccionalidade importantíssima, aí eu escutar o José Vicente, a questão também 50 a mais e a questão racial pode ser um foco importante de atuação que a gente precisar desenvolver. A curva demográfica nossa mudou completamente, a nossa demografia. Então, nós temos que ter essa preocupação, sim, e acho que as empresas têm responsabilidade com esse processo. Bom, na nossa realidade, assim, como a gente, até comentei, como a gente tem como motor proporcionador a carreira interna, as pessoas entram nas funções iniciais e crescem na organização, a maioria deles, muitos deles, até o momento da aposentadoria. E aí tem um ponto que é extremamente relevante, vou falar aqui do ponto de vista de aprendizagem, educação corporativa, porque a gente tem uma crença muito forte, e isso é metodologicamente comprovado, que 70% do aprendizado se dá no dia a dia, na vivência, na experiência conjunta entre as pessoas. E boa parte do que a gente tem, que eu entenderia que justifica ser uma organização muito sólida, é porque a gente permite que as pessoas, independente de que geração, de que idade, de que qualquer contexto, que elas possam conviver umas com as outras. Então, se vocês vão em qualquer agência do Bradesco, ou em qualquer ponto de contato que você tenha com o Bradesco, quem está lá mais novo e chegou agora, está aprendendo com quem já estava antes. Aquele que chegou agora, está mirando aquele outro que já está há 20 anos na organização, falou, eu quero, está naquela posição que ele alcançou, ou que ela alcançou. Então, esse motor de levar em conta a experiência como sendo o direcionador do sucesso do negócio, de estimular uma ambição positiva nas pessoas de quererem crescer profissionalmente, pessoalmente, ele acaba sendo parte do DNA do Bradesco. Então, nesse sentido, a gente conta muito com todo o time de pessoas, independente do corte de faixa etária, mas, logicamente, aqueles que têm mais experiência, é o que nos trazem, e aí eu vou levar para o desafio que a gente está no momento atual, o setor financeiro como um todo, mas as várias indústrias, em termos de transformação digital. Porque o grande desafio da transformação digital, e a gente tem colocado isso internamente, assim, dentro de um contexto como o do Bradesco, como é que eu equilibro o arrojo, que é aquela pegada de eu quero fazer diferente, eu quero mudar, eu quero transformar, com prudência. Porque, afinal de contas, 75 anos de história sólida não dá para jogar no lixo na noite para o dia, porque tem uma coisa moderna e diferente na tela. Então, como é que a gente traduz isso? Aí é justamente nesse sentido. A gente tem que levar em conta que o legado construído de lá para cá, do passado até agora, ele tem seu valor. O impacto que a gente gera hoje, porque tem acionista, tem sociedade, todo mundo esperando por geração de valor a clientela, e os funcionários também. E também a gente tem que ter um propósito claro de onde a gente quer chegar. A gente só consegue equilibrar esses três pratinhos se a gente leva em conta que quem chega cheio de amor para dar, cheio de curiosidade para despertar e se desenvolver, tem que reconhecer em quem já está na casa a melhor forma de aprender rápido. Porque não vai ser engolindo livro, curso online, vídeo, etc., no YouTube, o que quer que seja, que você vai aprender tanto quanto quem já está na casa. Então, muito do que a gente incentiva é isso. É no sentido de as pessoas reconhecerem que quem está na casa já há mais tempo é a melhor forma de aprender de maneira rápida. É a melhor forma de testar e já acertar. Agora, logicamente, tem um sentido inverso. Quem já está na casa, o nosso grande desafio com tudo que tem sido transformado é como é que eu me abro para o que está vindo de diferente? Como é que eu me abro para o que está vindo de novo? Então, a gente tem lançado muito de soluções de aprendizagem em que a gente provoca essa abertura do mindset, seja do ponto de vista de capacitação, seja do ponto de vista de respeito pelo outro, mas a gente tem a... Não sei se a palavra é a paciência, mas a tranquilidade, porque, assim, por mais que a gente queira trazer as pessoas para um nível de consciência que permita a elas terem o maior nível de respeito umas pelas outras, a gente tem que respeitar o próprio ritmo de cada um. Cada um de nós aprende de um jeito diferente, a gente consegue se abrir de um jeito diferente, a gente evolui de um jeito diferente. E para uma organização que tem 75 anos de história, não dá para se querer ter pressa. A gente tem que fazer com consistência, porque o mais importante é fazer bem feito para durar. E a nossa história, ela é forjada dentro desse piloto. Estou na pressa, mas com consistência. Com consistência. Última pergunta. Bom dia. E aí o tchau da turma aqui. Muito obrigado. Meu nome é Hugo Bonemer, eu sou ator, trabalho há alguns anos fazendo teatro musical, filmes, novelas, dublagem. Na maioria das vezes, eu faço projetos que não necessariamente me representem. Eu sou pago muitas vezes para cantar uma música ou dar um texto que conta histórias de outras pessoas. E agora, aos 30 anos de idade, com a ilusão de que eu tenho alguma estabilidade profissional e financeira, eu tenho procurado projetos que criem a representatividade que eu não tive. Eu passei mais de 20 anos da minha vida sem ter a certeza de que eu nasci normal. Mas eu tenho tido muita dificuldade quando eu bato na porta de empresas para vender projetos dessa natureza. Então, eu vim hoje aqui com a expectativa de poder afunilar um pouco mais esse contato. Eu não sei o que assusta as empresas normalmente, eu não sei se é a capa onde tem dois militares se beijando, ainda que eu ache que é o que eles melhor fazem. Ele não. Eu queria pedir, na verdade, o conselho de vocês para entender exatamente o que eu posso fazer melhor para poder vender um projeto que fale sobre coragem, representatividade e afeto e que cause empatia nas pessoas e representatividade. Eu queria saber como eu posso melhorar a venda desse projeto. Obrigado. muito ampla a sua questão. Levicente é o vendedor de um sonho, o vendedor de uma coisa. Vamos para você. Você enxergou o mundo e construiu ele, as zumbis palmares e tudo mais que as zumbis tem feito. Bugarelli, uma primeira anotação sobre o geracional e a necessidade e a importância de a gente não perder o foco da perspectiva racial. Quando a gente passa por todas essas dimensões que nós andamos bem, LGBT, crianças, velhos, a gente vai perceber que quando você faz o comparativo negro, eles não existem da mesma maneira. Então, quando você inclui cadeirantes, você não inclui cadeirantes negros em proporção. Quando você trabalha LGBT, necessariamente, você não inclui LGBT negros. E quando você trabalha a geracional, o geracional, em grande medida, na perspectiva, não inclui essa dimensão. Então, a necessidade da gente ter atenção para a repetição desse fenômeno verticalmente, porque quando você pega os indicadores, você vai perceber que essas coisas não acontecem. E, ao final, grande parte dos brasileiros, ou a maioria dos brasileiros, são os brasileiros negros que comporão essa perspectiva geracional, que precisarão trabalhar muito mais ainda, que precisarão gerar muita renda ainda e que precisarão carregar, como já carregam, os seus filhos nas costas. porque esse pessoal precisa trabalhar para sustentar-se e para carregar todo o seu entorno que tem esse problema de inclusão nos ambientes todos e no ambiente corporativo. Então, pensar esse geracional sem um olhar muito forte e com uma atenção muito destacada para isso, a gente corre o risco de ter um raciocínio falho. Então, a importância é a gente considerar isso. E o segundo, essa perspectiva de que as coisas são assim ou que as coisas não podem ser mudadas. E aí, rapidamente, talvez até saindo fora do contexto, mas eu quero deixar uma mensagem de esperança no seguinte sentido. Quando a Hillary Clinton esteve aqui no Brasil, esteve nas Jumbi dos Palmares, ela reuniu toda a Anchan e os grupos dos mais 40, mais 50, é um grupo das empresas americanas e pôs todo mundo numa sala lá, junto com a gente. Olha, quem tem mais de três diretores negros erga a mão aí? Ninguém ergueu. Quem tem mais de dois? Ninguém ergueu. Então, agora, eu vou radicalizar. Quem tem mais de um? Ninguém ergueu. Se nós repetíssemos isso dez anos depois, as mãos também não se ergueriam. Porque nenhuma empresa norte-americana no Brasil tem a quantidade de negros como tem lá. Todas elas. Coca-Cola é uma beleza, mas a Microsoft, a Boeing, eu fui lá na Boeing, a vice-presidente da Boeing é uma mulher negra, a tesourira também, nossa, o negócio aqui funciona mesmo. Então, a gente precisa ter a capacidade de ter essa esperança, porque, em seguida, nós aumentamos em 100% essa intervenção. Porque aí veio o Rodney Williams da Microsoft, que virou o primeiro negro vice-presidente de uma multinacional, apesar de ser gringo, mas, enfim, era o primeiro negro. E depois, em seguida, ele veio a Rachel, Maia, da Pandora, então, a gente aumentou 200%. E aí, como o Caio está dizendo, aí veio o retrocesso, aí perdemos 200%, porque o Rodney foi embora, a Rachel não é mais presidente da Pandora, então ficamos zerados de novo. Mas aí teve um negócio fantástico e eu queria usar a experiência do Bradesco. Por que eu adoro a experiência do Bradesco? Porque eu acho o caso do Bradesco o mais sensacional do Brasil. Primeiro, que quando a gente vai ver a foto, a primeira pessoa que está na foto desse projeto de inclusão de negros, não tem nem afrodescendente, diversidade, é negros, programa de inclusão de negros, primeira coisa. A primeira pessoa que está na frente dessa foto puxando isso chama-se Lázaro Brandão. Depois, Márcio Cipriano, depois, Trabuco, e depois, o Lazário, mas depois, o Milton Matsumoto, mas depois, o Vitor, enfim, o time todo, internalizando, vocalizando e praticando isso. E você já viu, todas as atividades que é negro, está lá o Sobrando na frente, ou está lá o Trabuco, ou está lá todas as pessoas. Segundo, olha, nós não estamos pedindo favor, nem para o Guadesco, nem para ninguém. Na verdade, o que nós estamos pedindo para você, e que foi sempre o foco, é o seguinte, me ajuda a pôr esse cara mais ou menos em linha, em capacidade de competir, porque não dá para você falar, vamos fazer meritocracia, desse jeito. O branco aqui, o negro aqui embaixo, como é que vai fazer competição? Não tem. Então, me ajuda a qualificar esse cara dentro da sua empresa, e depois é o seguinte, se ele for muito bom, efetive você. Mas, se por qualquer motivo você não quiser fazê-lo, você joga para o mercado, vai disputar a data, esse cara, com o Garibão do Bradesco, dois anos de experiência, quem sabe, fazer uma série de coisas. E, ao final, olha, não basta você só incluir esse negro e pôr na cadeira. Traz todo o seu time, para se envolver nesse trabalho, e para fazer com que isso se torne um valor. Então, o Bradesco fez isso ao longo de 13 anos, todos os dias, todos os funcionários. E, com isso, ele não sabe os números. Eu vou falar para você, são 380 os efetivados no Bradesco. E passaram pelo Bradesco 900 jovens. E os que não foram efetivados lá, estão efetivados do lado de fora. Então, com isso, em cima desse paradigma, todo o contexto de ação afirmativa no governo e fora do governo se consolidou, seguiu isso como parâmetro. Então, isso mudou o Brasil. E, ao final, nós éramos do tempo em que colocamos esse projeto na rua da Faculdade de Invítios Formares, quando nós batíamos na porta da empresa e da mídia, eles diziam assim, ó, até leva aqui um patrocíniozinho, ou leva aqui uma contribuiçãozinha, mas não fala meu nome nesse negócio. Não precisa dizer nada. Faz e não põe meu nome. E depois, essa coisa mudou tanto que hoje a iniciativa empresarial pela igualdade racial tem as 70 maiores empresas desse país em que os seus presidentes sentam a mesa e falam, negro sim, diversidade também, e eu quero fazer a mudança. Então, e é por isso que eu digo, sabe quem que é o responsável por tudo isso? a meu ver é você, cara. É, porque os caras tinham vergonha lá do Banco de Boston de falar negros, eles falavam qualquer coisa e eles tinham vergonha de falar isso de uma forma franca e aberta. Isso mudou as empresas da coalizão, da iniciativa, que estão fazendo isso, a Coca-Cola, o seu presidente é o primeiro a vestir a camisa. Coragem dos inocentes, eu não sabia. Pois é, pois é. E com isso nós fizemos uma grande transformação nesse tema, nós todos. Então, se você disser que esperança que eu coloque como otimizo para todos nós, está nas nossas mãos de fazer consolidar definitivamente essa mudança. E a gente pode fazer isso se a gente acreditar por incrível que pareça, num sonho. Você sabe como é que começou a iniciativa empresarial pela igualdade. se vocês não sabem e não se lembram, e o Caio sabe tanto quanto eu, um consumidor negro foi lá no Carrefour fazer uma compra bacana, encheu dois engradados de compra, pôs na cabeça e foi levar, guardar sua compra numa Eco-Sport Zero. Só por conta disso os guardinhas falavam Eco-Sport negro? Não, não casa. Então, vem cá, explica para mim como é que é esse negócio. Algemou da mesma maneira, deu um rodo, levou para o quartinho, aquela surra clássica, e ao final jogou ele na sarjeta. Aí deu aquele bafafá todo e de repente está lá um pouco cedido o show. Porque o cara era um negro, o Backspot, comprando no Carrefour. Isso é inexorável, impossível, impensável para aquelas pessoas. e, por conta disso, esse movimento cresceu, se transformou e mudou o país. Então, eu acredito e tenho esperança que isso que o ator está dizendo é capaz de se transformar numa naturalidade, se a gente continuar trabalhando para fazer com que isso aconteça. Eu só... não enxerga, pelo amor de Deus, que nós precisamos ir para a próxima década... Você está respondendo para o Hugo. Hã? Não, e olha quantos bilhetes que eles já me mandaram aqui. O último foi de ameaça de morte. Opa, esse não vale. É, não vem não. Não, de verdade, porque a gente precisa ir para a próxima década e porque agora a gente precisa ir para o papo da... com a Gabi e a Monique, gente, bacana e tal. Então, muito obrigado. Sei que todo mundo aqui super fantástico. Você vê quanta coisa que a gente tem para aprender aqui, mas a gente precisa ir para a próxima mesa. Obrigado, gente. Obrigado, Sandrinha. Obrigado a vocês. Obrigado.